E aí, beleza pessoal? Hoje eu vou falar pra vocês aí sobre o meu depoimento utilizando um produto pra herpes chamado Resistol, tá? Se você quer saber se o Resistol vale a pena, se ele funciona mesmo, se é legal, se é bom, então fica comigo até o final desse vídeo aí que eu vou te contar tudo sobre o Resistol. Bom, eu tinha visto uma propaganda lá do Resistol na internet, acho que foi no Facebook, se eu não me engano, tá? Facebook ou Instagram, tá? Passa lá. Vinha com feridas na boca há bastante tempo, eu tinha ido no médico e ele me disse que era imunidade e tal, imunidade baixa, tava causando isso, porém, toda vez que eu ficava resfriado, acabava atacando aí a herpes, ficava cheio de bolinha em volta da boca, sentindo ferida com dores, coceira, dor pra caramba. E, cara, usando aí o Resistol, eu comprei ele no site oficial, né? Até vi que tinha algumas falsificações no Mercado Livre aí, vi que tinha falsificações e alguns outros sites shopistas aí americanos, é o falsificado. Então, pra evitar que você caia aí em golpe ou compra um produto falsificado, vou deixar o site que eu comprei aqui embaixo, aqui, tá? Na descrição do vídeo, o site oficial que eu comprei. Então, pessoal, comecei a usar o Resistol e passou ali mais ou menos um mês, no segundo mês de uso, o médico recomendou que eu usasse cinco meses, né? Aí eu comprei cinco fraços, cada fraço dura um mês. No segundo mês ali eu comecei a anotar bastante e melhor, até tô recuperando resfriado agora a pouco, não sei se dá pra ver, aqui tá um pouco de sol. Ó, mas as bolinhas aqui saíram tudo, ó. É que tá meio ruim aqui, pessoal, desculpa aqui pela imagem, eu não tenho muito costume de gravar vídeo também, não tenho muita experiência. Mas eu tava cheio de bolinha aqui, saiu tudo a bolinha, saiu tudo, tudo, tudo. E eu mesmo com a baixa resistência, eu ainda tô sem bolinha, sem herpes aí, não tá aparecendo nada mais. Então, assim, tipo, cara, o médico mesmo que eu fiz ali, ele me fez a indicação, ele falou que esse remédio realmente, de todos os anos, é um médico velho já, doutor Genésio, ele falou que todos esses anos que a experiência dele lá, ele nunca viu algo assim, um medicamento tão incrível quanto o Resistol, que realmente, assim, dá uma melhora, mesmo com baixa imunidade, ele não deixa soltar herpes, não deixa ele explodir a herpes na sua boca. Então, assim, bem legal mesmo, cara, tô muito satisfeito com o resultado. Então, gravei esse vídeo mais pra ajudar outras pessoas que eu tinha procurado na internet, não tinha visto vídeo nenhum ali, falando sobre se ele funcionava ou não. Aí eu decidi fazer esse vídeo aí pra ajudar algumas outras pessoas também que estão na dura, né, se o medicamento realmente funciona, se não vai perder dinheiro, né, se não vai gastar dinheiro com algo que não funcione, né. Então é isso, é mais é tomar o cuidado mesmo, né, comprar no site oficial lá, que eu só vende no site oficial. E é isso, pessoal, o médico recomenda pelo menos uns 5 meses, tá, cada frasquinha dura um mês, então você compra 5 frasques lá, vai durar 5 meses. E ele é registrado na Anvisa, tudo certinho, eu fui atrás de saber também, ele é registrado na Anvisa, então ele não vai ter efeito colateral nenhum. Ele é um medicamento natural, né, com suplementos naturais, então não vai ter nenhum efeito colateral. Então, pô, realmente sim, muito obrigado aí, doutor Genésio, por me indicar esse remédio aí, um abraço pro senhor, se o senhor tiver vendo esse vídeo. E é isso, pessoal, espero que você tenha gostado aí, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E eu vi que eles enviam pra todo o Brasil também, você que é do norte, do sul, não sei de onde você é, eu sou do interior de São Paulo, eu recebi com mais ou menos uns 10 dias, mais ou menos, depois que eu comprei, tá, então, mais ou menos, acredito que seja essa média pra todos os outros lugares do Brasil, tá bom? Eu fico por aqui, pessoal, forte abraço aí, você que tem um amigo que tem herpes, ou uma amiga aí, ou algum parente, indica esse vídeo aí também pra pessoa, pra poder ajudar ela, tá bom? Fico por aqui, forte abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.